Esse é um dos grandes usos da machine, né? A machine é usada no estúdio para produzir, ajuda e tudo mais, mas a machine está concebida para atuar em um palco, né? Ela realmente usa a linguagem de patterns, cenas, você simplesmente não é que você pode criar esses patterns e cenas, senão que você tem como dispará-los, né? Tem um modo pattern e um modo sim para você realmente ir disparando-los sequencialmente, fazer recall, né? De algum pattern que você já criou e, enfim, esse tipo de coisa, né? Então, claro, a machine é um dos grandes, ou isso já depende do uso de cada um, né? Mas no meu caso, por exemplo, o grandíssimo uso da machine é para tocar com ela.